Seu nome? Sérgio Você veio com quem, Sérgio? Com a minha esposa e com a minha filha Ai, tem tuco E você não tá gravando Sérgio, quem descobriu o Brasil? Pedrão e Cabrão Seu nome? Michelle Você veio com quem, Michelle? Eu vim com meu marido, com minha sogra e com minha sobrinha E o que é a sua sogra? É a Isilda Ela é bonitinha, Isilda Vocês são conhecidas? Não Não, eu conheci agora Quantos anos você tem? 27 50 50 50 Oi? Muito impressionado em ver você Quem que é? É o... O Messi Eu pensei que era eu É o Messi É o Messi É o Lionel Messi Lionel Messi? Fala com ele Como você está? Aqui no Brasil Estou muito bom Fala que você está no meio do show que não pode falar agora Não posso falar agora, estou no meio do show aqui Beleza? Falou Falou Estreio né? Gostou de falar com ele O Lionel Messi É o Lionel Messi É o Lionel Messi Tá bom, legal Oi Tudo bem? Atrapalhando o show Pode Deixa eu falar aqui em baixo Ó, me fala uma coisa Só desliga aí rapidinho Isso, a partida Se você visse Eu na rua Tendei no sapato Achei que era o celular O que você achar de mim? Estranho É né? Qual que é a marca do seu celular? Fila Fila né? Fila E aí, gostaram? Não esqueça de dar o like aqui embaixo Inscrever-se em nosso canal E assistir ao próximo vídeo 3, 2, 1 Turma